E eu vou anunciando o comentarista que o Brasil inteiro consagrou, João Saldanha. Meus amigos. Como é que você quer, assim ou assim? Não sei dizer, João. Não, não. Pô, essa luz, hein? Quando ele falar, ele vai falar sobre o tempo que ele foi para a Rádio Guanabara, aí que eu ia falar sobre isso. E eu vou falar sobre o tempo que ele foi para a Rádio Guanabara. Você era militante do PC mesmo, bravo? Já nessa época, já. Já nessa época, já. E aí E aí E aí E aí